Foi isso que houve. Derramar sal dá muito azar. Estamos viajando e não precisamos de nenhum azar. Depressa, joga sal por cima do ombro direito. Mas que droga! Muito bem, quem foi o idiota que me atirou o saleiro? Bom, foi sem querer, moço. Por favor, acredite, eu nem de longe ia pensar em ofender um homem do seu tamanho. Acabe com ele, Cibés. Vamos lá, Cibés. Vai comer isso? O quê? Isso? Não, sim, não. Quer dizer, eu pretendia sim, mas... É. Still want it? Ah, you go ahead. Você deu mole pra ele. O que você quer dizer com isso? Você não viu... O cara cuspiu bem no meu hambúrguer? Espera um pouquinho aí. Eu acho que... É. Eu tive uma ideia. Vem comigo. É, eu falei. E aí, rapaziada? O que é que você quer? É... Eu só queria me desculpar por aquela cena desagradável, ainda há pouco. Meu amigo Debbie e eu gostaríamos de pagar uma rodada de cerveja pra vocês, pra acabar com essa engrenca, hein? Quatro whiskeys e cervejas. O que vocês quiserem. Eu vou mandar a Gassonete trazer agora, hein? O que é que você tá fazendo? Não podemos pagar bebidas pra eles. É... Com licença... Cibés e os amigos vão pagar a nossa conta. Pediram pra juntar com a conta deles. São tão legais. Ele disse isso. Bom, é... Se o cara naquela mesa for Cibés... Bom, se ele quer mesmo. Me junta isso também, tá? Isso. Tudo bem.